Olá pessoal, boa noite! Mais uma live gostosa, tudo bem gente? Boa noite Eliane! Hoje quem tá gravando aqui comigo é a Eliane, né? Tava de folga, esses dias de folga é nada, né gente? A gente tá aqui, olha, todo mundo paradinho, de quarentena, em casa, mas vamos gravar, né? Vamos gravar porque eu preciso passar pra vocês muitas receitas boas. Como que tá aí, pessoal? O que vocês estão fazendo em casa? Hoje, com certeza, assistindo aqui as minhas lives e tem outras coisas boas chegando, hein? Olha, já vou avisando aí quem está aqui, daqui a pouco vou falar de novo, porque na segunda-feira, inicia, ó, dia 13, 14, 15, vai iniciar aí os docinhos express, né? Então, já tem compromisso comigo marcado, não marca com mais ninguém aqui neste horário, tá bom? Então, ó, às 18 horas, todo mundo já ligadinho, segunda, terça e quarta, 13, 14, 15, docinhos express. Os docinhos, os doces que não vão ao fogo, né? Tudo, ó, rapidinho. E eu vou estar aqui passando muita dica sensacional pra vocês, gente. Cada receita boa, olha, fica ligadinho, então, na segunda. Quem ainda não se inscreveu, tem o link aqui embaixo, aproveita, já se inscreve, tá? Pra poder também receber material complementar, quem não tem Telegram, aproveita e abre aí um... Abre um Telegram, gente. Baixa aí o aplicativo e entra aqui, ó, tem um link aqui embaixo também do Telegram, tudo bem? E hoje a receita é muito boa. Olha, eu acho que pra confeiteiros e confeiteiras que estão aí, presta atenção que eu vou passar uma massa sensacional pra bolo retangular. Ah, mas não é a mesma coisa que bolo redondo? Ah, gente, mas eu vou dar dica hoje de bolo retangular. Então, hoje eu vou fazer uma massa super especial, super estabilizada, tá bom? Vou fazer também um mousse de chocolate estabilizado, sensacional. Só que hoje é só massa e o mousse e vou montar este bolo na forma pra vocês. Não tem como a gente já aproveitar este próprio bolo e já decorar. Então, depois eu venho com uma decoração linda, já deixo gravadinho pra vocês. Como decorar bolo retangular, tá bom? Hoje, então, vamos lá na massa e no recheio, certo, gente? Bom, eu quero agradecer a todo mundo que tá chegando aí, muita gente que vai chegando ao longo da live. Essa live vai ficar gravada, tá? Não fica preocupado. Muita gente fica perguntando. Ah, eu não peguei a receita. Ah, eu não... Ixi, e agora? Não entendi o que ela falou. Volta, gente, assiste, vai ficar gravada. Essa live é de presentão pra vocês, né? Todas as terças e quintas a gente tá aqui. Essa semana, como é semana de Páscoa, então nós tivemos aí alguns dias mais especiais, relativo, né, relacionado a chocolate. Mas agora, vamos lá, vamos fazer um bolo, né? Eu tava cansada já, quer dizer, cansada não. Eu estava com saudade de fazer bolo pra variar. Vamos lá, Liane? Vamos. Gente, o negócio é o seguinte. Essa massa é uma massa de pão de ló, né? É um pão de ló estabilizado, pão de ló de baunilha. Já vou dar a dica também pra chocolate. Mas é um pão de ló de baunilha estabilizado para assadeiras retangulares, né? Deixa eu falar um pouquinho o que eu já fiz aqui pelo seguinte. O pão de ló, ele tem que incorporar muito ar. Então, tem que bater os ovos inteiros com açúcar por no mínimo 10 minutos batendo. E tem que bater muito bem, até virar aquela massinha, aquela esponja, né? Bem esponjosa e não muito líquida. Ela tem que ficar caindo, até com um pouco de dificuldade, tá? 10 minutos batendo. Então, eu já antecipei um pouquinho. Vou bater mais um pouco, porque ficou aqui um pouquinho parado. Porque é 10 minutos, de 10 a 15, tá, gente? Depende da sua batedeira. Como eu estou aqui com uma batedeira planetária, então, 10 minutos ela bate legal. Mas se você tiver com uma batedeira mais, aquelas de 2, né? E tiver assim, deixa ela batendo por 15 minutos ali, porque tem que bater bem, tá bom? Então, eu dei uma antecipada aqui, mas eu vou ter que bater de novo. Não tem jeito. E eu já tenho os ingredientes aqui que eu vou misturar, peneirar. Então, eu vou passar pra vocês. Vou falar de assadeiras hoje. Eu tenho uma assadeira sensacional, que eu já sei o meu bolo nela. Mas eu vou montar o bolo nela hoje, né? Então, vamos lá. Falar tudo sobre assadeiras retangulares hoje. Vamos começar, Liane? Antes de começar a bater, porque eu vou bater por uns minutinhos aqui. Eu vou falar primeiro os ingredientes. Já vou peneirar, coisa e tal. Então, aqui, ó. De farinha, eu tenho 450 gramas. Não é farinha com fermento, esquece isso, porque eu uso fermento separado, tá? Então, 450 gramas de farinha. O açúcar, gente, já tá lá batido. É 375 gramas de açúcar, que deveria estar aqui. Já tá batido lá. Então, vamos lá. Água, 225 ml, tá? Ovos já tá batido. 8 ovos. E amido de milho, pra poder estabilizar. Eu tenho 45 gramas de amido de milho. 15 gramas de fermento para bolo. E 20 ml de essência, ok? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou já batir lá o açúcar com os ovos. Mas eu vou peneirar, tudo junto agora, a farinha, o amido e o fermento. Gente, ó. Então, enquanto eu peneiro secos, deixa eu já pegar aqui. Eu vou bater. Então, ó. Novamente, ovos, que são 8, mais 375 gramas de açúcar, já está aqui batido. Então, tem que bater os ovos com açúcar por, no mínimo, 10 minutos, tá? Enquanto ele já tá aqui, mas eu vou bater mais um pouquinho. Eu vou peneirar os secos. Já tiro a água aqui, vou deixar. Não me deixe eu esquecer da essência, que eu sempre esqueço, né? Vou começar batendo e peneirando aqui. Então, pouco eu vou falar agora, porque vai fazer barulho, tá, gente? Deixa eu pôr mais pra cá, depois eu mostro de pertinho. Velocidade alta, hein? E aqui eu peneiro secos. Já batei. Vou peneirar os secos aqui, ó. Farinha, amido e fermento. Diminuir aqui. Deixa tudo peneiradinho. Ó, aos poucos, senão eu vou fazer bagunça. Bagunceira, eu sou. Faço bagunça. Ó, já tô derramando. Ok. Beleza. Já tem o fuê. Gente, eu já bati por 15 minutos. Tava batido mesmo. Então, só dei uma misturadinha, né? Pra saber se não tem líquido lá. O que que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, no bowl maior, pra poder misturar essa farinha. Porque é bem grande essa quantidade, né? E daqui a pouco eu já falo da assadeira, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. E vocês vão ver agora de pertinho como ficou. Então, eu já tinha batido. Não se preocupe, tá? Deixa eu tirar um pouquinho esse daqui. Batedeira. Deixa aqui. Aqui, ó. Eu já vou despejando e vocês já vão olhando. Olha essa esponjinha, gente. Ó, tem que ficar assim, tá? Bem airada mesmo. Deixa eu virar ela aqui. E raspar. Tá? Eu coloquei na vasilha maior, porque... Agora vem toda a farinha aqui. A farinha já está peneirada, com fermento e com amido. E só que tem aqui os segredinhos, né, gente? Pra gente mexer, tá? Então, vamos lá. Fuê. E eu tenho uma xícara. Tá dando pra ver aí, Liane? Ó, olha que maravilha. Quando a gente peneira os secos, ele não cai como uma bomba, ó. Fica aqui por cima. Eu vou mexer delicadamente, porque é pão de ló. Pra começar, eu inicio sempre com o fuê. Ó, parou. Não fica mexendo muito, porque já incorporou a primeira vez. Porque eu vou continuar mexendo. Mais um. Já vou começar colocando a água, tá, gente? Ó, mexer um pouquinho, coloco já um pouquinho de água também. Que a água vai tudo. Então, continua mexendo delicadamente. O segredinho da massa de pão de ló, vocês vão descobrir hoje. Olha isso, ó. Tá? Sempre de uma em uma xícara e não mexer muito. Esse é o segredo do pão de ló. Se você mexer demais, depois você vai continuar mexendo, ele acaba baixando, tá? Ó, mais um pouquinho de água. Água pode colocar em três ou quatro etapas. Enquanto você estiver misturando a farinha, mistura a água, tá? E, ó, parece que não misturou muito, não tem importância. Para. Mais um pouquinho de farinha. Antes de colocar a água, dá só uma misturadinha pra água não cair só num lugar, ó. Mistura. Colocar toda a água agora. Então, a água vai tudo. E não precisa estar quente, não, tá? Temperatura ambiente. Mas não use gelada. Ó, misturou. Agora vem toda a farinha. Certo? Pra cá. Continua mexendo. E agora, antes que eu me esqueça também, eu já vou colocar a essência. E se não eu esqueço. Mexe mais um pouquinho. E eu vou parar de mexer com o fuê e mexer agora com uma espátula, porque eu tenho que pegar por baixo, gente. Ó, vocês estão vendo que eu não tô mexendo muito, né? Vou mexer agora, ó, com a espátula de baixo para cima, pra ver se não tem farinha seca lá embaixo, ou água, né, acumulada aqui, ó. Olha aqui, eu tô vendo que tem água acumulada, ó. Aqui embaixo, olha. E eu só consigo visualizar isso com a espátula, com o fuê, eu já não consigo. Mas olha como ela já tá lisinha. Já dissolveu bem a farinha. Por isso que a farinha tem que estar peneirada junto com os secos. Por quê? O fermento é importante estar junto com a farinha, gente. Porque ele mistura completamente na massa. Olha essa massa, ó. Já tá perfeita, tá? Vou falar agora sobre a assadeira. Agora, a assadeira é o seguinte. Eu assei a minha massa nessa assadeira aqui, ó. Essa assadeira, gente, super alta, lindona. Olha só. Eita, que cachorrada. Essa assadeira tem 30 por 22, tá? Super alta, lindona, ó. A que eu assei. Mas, como eu vou montar o bolo nela, eu não vou assar aqui agora, porque eu só tenho ela, né? Então, deixa ela aqui. Então, o bolo que eu assei, que eu vou apresentar pra vocês, foi nela. Eu vou colocar nessa outra, que também dá pra colocar. Só é um pouquinho maior, né? Essa daqui, ela tem... Peraí. Deixa eu medir essa também. Essa aqui, ela tem 35 por 24, tá? Certo? Mas, como eu quero um bolo super alto, então eu coloquei nessa aqui. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os tamanhos das assadeiras. Eu adorei essa assadeira. Essa assadeira eu ganhei da Rafiza, gente. Muito 10. Adorei o tamanho dela. Mas, eu achei tanto pra assar, ela é ótima, quanto agora que eu vou utilizar também pra fazer a montagem, né? Do bolo, né? Vamos lá, então, agora aqui, no nosso bolo. Vou colocar aqui. Ó, gente, peraí. Olha que massinha linda, hein? Olha isso. Ah, embaixo da assadeira eu coloquei papel manteiga e não tem na lateral, tá bom? Eu já vou falar o porquê que eu não monto na lateral, certo? Deixa eu só colocar toda a massinha. Massa linda. E enche bem, hein, gente? Enche bem. Essa assadeira, ela é baixinha, mas na outra lá, vocês precisam ver que maravilha. Já vou mostrar o bolo, né? Deixa eu só raspar bem. Prontinho. Vou pra cá. Agora, é só mexer aqui, ó, sem bater, tá? Olha, ela vai ficar lindona, porque, ó, foi até a metade da forma, praticamente. Um pouquinho acima da metade. Então, deixa acertado. Agora, olha que coisa linda. Esse bolo vai ficar, ó, da hora, hein? Gente, ó, forno já está pré-aquecido. Eu já tinha ligado ele antes de iniciar essa live, tá bom? Tem que ficar bem aquecidinho. 190 graus, tá? Depende do seu forno. Se o seu forno tem um mínimo de 180, você pode colocar 200. Se o mínimo dele for 180. O meu, o mínimo dele é 160. Então, eu coloco a 190, 180, 190, tá bom? Ele vai assar tranquilamente, 40, 45 minutinhos. Depende do seu forno, certo? Então, de novo, eu vou explicar sobre essa assadeira. A outra, que eu já tenho pronta, eu assei nela, porque eu quero super autona, tá? Então, eu assei nela. Como eu não tenho duas dessas, porque se eu colocar pra assar nela agora, eu não tenho como montar. Então, eu vou assar nessa. Então, como é bolo retangular, como essa massa é para bolos retangulares, então você já sabe que essa mesma massa, você pode também utilizar nessa forma aqui de 30, eu já tinha medido, mas eu esqueci. É 30 por 25, né, Liane? Ou 24, 25, mais ou menos. Ok? E essa daqui, vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, gente. Tem 30 por... é um pouquinho menor, por 22, certo? Ela só é autona, né? Então, Liane, você leva pra mim? Põe lá no forno. Só olha lá pra ver se não tá bambiando. E eu vou agora, gente, vou fazer uma receita de um mousse estabilizado. Hoje a aula é sensacional. Massa estabilizada, mousse estabilizado. Vou fazer uma técnica de um mousse, assim, olha, sensacional. Esse aqui eu vou fazer de mousse de chocolate ao leite, tá? Bem gostosão, pra quem gosta de chocolate, tá? E aí, você pode também mudar os sabores. Eu vou explicar o que você tem que fazer pra mudar. Pode ser... Ah, não quero esse aqui. Posso fazer branco, Léo? Pode fazer branco, tá? Tem algumas coisas que você vai ter que tirar, mas... Vamos lá. Eu vou colocando aqui e já explico como fazer. É muito simples, gente. Tem algumas coisas nesses mousse aqui, muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Vou passar, então, aqui os ingredientes. Anota aí, apesar que está na descrição do vídeo, mas... Gente, anota, anota. Cria o hábito aí de ficar anotando tudo que eu tô falando. Porque muita coisa que eu... Tá na descrição do vídeo, mas o que eu tô falando aqui não está, né? As dicas, os pulos do gato. E quem tá chegando aí agora e não escutou eu falar... Apesar que depois você vai voltar e assistir de novo esse vídeo, porque vai ficar gravado. Essa live vai ficar gravada. 13, 14 e 15. Na segunda, terça e quarta-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui no YouTube. Então, três dias de cursos maravilhosos. Doces express, os docinhos que não vão ao fogo. Quem aí já se inscreveu? Vamos lá. Todo mundo comentando aqui. Eu quero saber quem está comigo na segunda, terça e quarta-feira dessa semana que vem. Vamos lá, gente. Põe aqui. Já se inscreveram? Tem bastante gente aí? Beleza. Quem não se inscreveu, o link está aqui embaixo. Tá bom? Vamos lá, Liane? Deixa eu só mostrar. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar minha anotação. Chantilly, bem geladão. Olha como tá geladinho esse chantilly, ó. 350 gramas de chantilly, tá bom? Ou 400 ml, né, Liane, que deu aqui, tá? Creme de leite. Tem 200 gramas de creme de leite aqui. Chocolate, gente. Esse aqui é chocolate mesmo. Tá um pouquinho derretido, mas já tá endurecendo. Eu vou ter que aquecer um pouquinho. Chocolate puro. Chocolate ao leite. Eu tenho 400 gramas aqui de chocolate, tá? 400 gramas também de doce de leite. É bom doce de leite, bem gostosão, hein? 30 gramas de manteiga ou margarina. 60 ml de água. 12 gramas de gelatina, que eu já vou deixar descansando aqui nessa aguinha. Já deixa aqui. Ela tem que ficar aí um tempinho. Deixa eu só pegar alguma coisa pra mexer ela aqui, pra dissolver melhor. Deixa aí, tem que descansar uns minutinhos, tá? Aqui eu tenho rum, mas se não quiser, tudo bem. Eu gosto de colocar aqui, dá um saborzinho. 20 ml de rum e 20 ml de essência de baunilha. Eu vou começar aquecendo um pouquinho esse chocolate. Como aqui a gente tem ar-condicionado, então ele endurece rápido. Vou colocar aqui por, acho que um minutinho aqui, ou menos, 30 segundos no micro, tá? Então, vamos lá. Coloca aqui. Eu vou colocar 30 segundos em potência alta mesmo, só pra ele dar uma aquecidinha. O chantilly, eu vou bater, tá? Então, o chantilly deixa ele batido, pra poder misturar, porque agora os nossos mousses não são mais feitos com claras, né? A gente não pode, é proibido até utilizar claras cruas. Então, a gente tem que bater, incorporar ar com o chantilly, tá bom? Bem gelado, não precisa, eu utilizo aqui, gente, chantilly e amélia mesmo, tá? Deixa ele bem batidinho, e o restante, também a gelatina vai pro micro-ondas. Bate bem. Deixa eu pegar lá. Deixa eu ver. Aí, agora deu. Vou pegar um papelzinho, um papelzinho. Ah, tem um paninho. Certo? Pra cá. Essa aqui é a gelatina, ó. 15 segundos no micro, vamos lá. Vai bater bem. Eu acho que dá pra pessoal me ouvir, né? Ficou mais pra cá, pra ficar fora, longe do barulho. Eu acho que daqui a pouco, se endurecer, eu vou mais, mais 10 segundos, porque... Gente, tá batendo. Eu vou colocar aqui, ó, o doce de leite com o creme de leite e a manteiga. Vou bater um pouquinho na outra batedeira, tá? Era melhor fazer bem de pertinho, né? Mas peraí, então, deixa eu bater esse aqui, que aí a gente faz esse daqui, gente. Vamos aguardar um pouquinho. Tá quase pronto já, rapidinho, né? E eu vou organizando aqui, tá? É legal, eu gosto que vocês vejam bem de perto. Então, vamos lá. Bate mais. Pegar outra batedeira. Deixa batendo, não precisa deixar em pico, não. Deixa bater, só bater ficar firme. Tá pronto. Pra incorporar ar no mousse, basta que ele esteja assim, ó, em ponto, como se fosse clara em neve, tá? Ó. Certo? Ó. Ponto de pico. Certinho? Certo aí, Liane? Certo. Então, vamos fazer o seguinte. Pra todo mundo ver bem de pertinho, deixa eu tirar aqui, eu vou... A gente vai fazer agora aqui, ó. Eu vou colocar aqui, então, ó, o doce de leite. Gente, ó que doce de leite super firme, ó. Muito bom, hein? Eu vou passar pra vocês a marca desse doce de leite, que eu gosto dele. Muito bom. Esse é um mousse diferente, hein, ó. Doce de leite com creme de leite. Não vai ficar doce, tá? Não vai ficar, pode ficar tranquilo aí. E também creme de leite, ó. Creme de leite, não. Margarina, manteiga, margarina, tá? Vou bater na batedeira. É, bem rapidinho. Deixa eu só arrumar ela aqui. Só pra misturar agora, tá, gente? Deixa eu já ligar a minha batedeirinha. Peraí. Vamos lá. Bater aqui pra misturar. Vamos lá. Certo aí, Eliane? Ok. Aqui é rapidinho, gente. Só pra dissolver esse doce de leite. E ficar mais airado, é claro, né? Incorporar ar, ó. Não fica bonito? Show de bola, hein? Bom, ó. É super rápido. Tá pronto aqui. Só que agora é o seguinte. Eu vou colocar o chocolate e continuar batendo. O chocolate não pode estar muito geladão, hein? Tem que estar aquecido. Não precisa dar têmpera nele, não. Porque senão ele endurece aqui. Vira pedacinhos aqui, bloquinhos de chocolate, hein? Eu já vou colocar e já vou bater imediatamente. Tá bom aí, Eliane? Deu pra ver? Vamos bater rapidinho. Ó. E ele já vai ficar firme, ó. Olha que delícia. Olha isso. Nossa, que maravilha. Olha, vou virar assim. Gente, é só pra misturar, tá? Tem que bater rápido. Vou tirar daqui agora, peraí. Vamos lá. Vou fazer bagunça. Lindo, né? Vou misturar agora, ó. A essência de baunilha. Viu que rapidez? O rum, tá? E a gelatina. É agora. Tudo agora. Gelatina também não pode estar gelada. Ela tem que estar bem aquecidinha. Vamos lá. Mais um pouquinho. Misturar bem. Que delícia, sim. Esse mousse vai ficar sensacional, gente. Olha isso. Mistura. Então, já tá tudo aqui. A gelatina, o rum. Quem quiser tirar o rum, pode tirar. Eu gosto do saborzinho do rum. E a manteiga já foi, margarina, né? Agora eu vou tirando, ó. Já tá bem misturadinho. E agora é a hora da gente incorporar a... Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Olha isso, gente. Olha. Agora eu vou dar o quê? Leveza nisso daqui, tá? Então, agora vem o chantilly. Então, eu vou colocando aqui, ó. Vamos aos poucos. Colocando o chantilly. Gente, eu sei que muita gente vai perguntar. Léo, posso tirar a gelatina? Não pode. Esse mousse, ele é um mousse estabilizado, tá? Ele... Tudo bem que ele vai dar uma firmada na geladeira. Mas, gente, olha. Pensa. Se você tá trabalhando com bolo. Pra fazer um bolo de aniversário. Que vai ficar mais tempo fora da geladeira. Você precisa estabilizar ele. Ok? Não deixa de colocar a gelatina. Vai ficar sensacional. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Deixa eu colocar todo o meu chantilly. Bom demais. E agora termino de misturar. Vamos lá. Misturando tudo. Terminando de misturar isso aqui. Eu já vou falar o que a gente vai fazer com o bolo. Porque é o seguinte. Ou você pode deixar esse mousse na geladeira. E deixar endurecer um pouco, né? Pra poder mexer com o seu bolo. Pra poder colocar no seu bolo. Mas eu vou ter que mexer com ele assim. Mole. Porque eu vou mostrar pra vocês como monta o bolo. Então, certo. Eu aconselho vocês pegarem ele aqui agora. Depois que mexeu bem. Que virou esse mousse aqui. E olha isso daqui, né? Dando pra ver aí, Liane. Depois que ele virou esse mousse. Que você mexeu bem delicadamente. Tampa com filme plástico. E leva um pouco na geladeira. Pra ele dar uma firmadinha. Eu acho melhor. Eu até vou fazer isso. Porque eu ainda vou cortar bolo. Ainda vou falar de assadeira. Tá, Liane? Que a gente vai cortar o bolo aqui agora. E eu vou... Deixa eu só pegar aqui, ó. O filme plástico. E tampar. Posso utilizar ele mole assim, Léo? Direto no bolo? Pode. Pode. Eu vou usar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu só vou colocar lá. Mas não vai firmar nada, não. Porque ele tem que ficar pelo menos aí umas duas horas firmando. Se você quiser trabalhar com ele mais firme, né? Mas como eu vou montar ele numa assadeira, gente. Na própria assadeira que eu assei ele. Não se preocupa com isso. Você pode utilizar ele mole assim mesmo. Tá? Porque ele vai endurecer na assadeira junto com a sua massa de bolo. Certo? Mas põe lá só um pouquinho, Liane. Na geladeira. E aí a gente vai tirar um pouco dessas coisas daqui. E eu vou falar agora sobre a massa de bolo. Deixa eu só organizar aqui, pessoal. Porque como aqui só tá eu e a Eliane, né? Então a gente tá meio assim desfalcada de ajudante aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar esse. Agora eu vou mostrar o bolo. Nós vamos cortar, né? Vou cortar o bolo aqui pra vocês. Deixa eu só colocar esse aqui, Liane. Ih, coloquei a mão. Eita lasqueira. Sujei tudo. Deixa eu pegar meu paninho. Limpar. Gente, tem uma técnica super legal pra forrar a forma. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu organizar aqui que eu já mostro. Essa forma minha aqui, ela tá bem... Ela tá forrada com filme plástico. Mas vocês sabem que é horrível forrar a forma com filme plástico. Ele gruda daqui, solta de lá. Aqui não sei o quê. Eu vou mostrar pra vocês um jeito pra você forrar a forma com filme plástico. Não vai ter mais dor de cabeça. É só você ter um rolão desse aqui, né? Porque aqueles rolinhos pequenininhos não dá, não. Meu Deus do céu. Aquele negócio lá é horrível. Aqueles rolinhos fininhos, né? Que você tenta tirar o filme plástico e não consegue. Esse aqui, ele já é mais grosso. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se a minha faquinha tá aqui. Tá. Ó, Liane, tá dando pra ver assim? Ó, gente, olha que legal essa técnica. Se eu pegar uma folha, igual eu falei pra vocês, e tentar forrar a forma, eu não vou conseguir. Então, olha o que que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó. Estico, levo, né? Deixo ele maior, cumpridão, o tamanho que eu vou precisar. Corto. Aí, eu volto e faço a outra camada. Vou fazer quatro camadas. Ó, volta. E olha que rapidez. Quem é confeiteiro, tem que ter esses pulo do gato. Hashtag pulo do gato aí, vai. Tem que ter esses truques. E tem que ter essas coisas, esses filme plástico bom mesmo, gente. Tem que ser dos bons. A gente compra aqueles pequenininhos, só dá trabalho. Eita, grudou. Mais uma. Eu tô na quarta camada, viu como é rápido? Ó. E aqui tá pronto. Olha o que que vai acontecer. Quando a gente pega uma folha, a gente sabe que não dá certo, né? Que você não consegue. Agora, olha aqui. Pronto. Olha que maravilha. Ele nem gruda mais, ó. Que maravilha, né? Olha o pulo do gato. E aí, agora, o que que eu fiz aqui, ó? Forrei aqui, ó. Ó. Forrei. Aqui você consegue. Agora, você encaixa, né? Deixa tudo certinho. Porque eu vou montar o bolo aqui. Na mesma assadeira que eu assei. Então, agora eu consigo colocar tranquilamente. E outra coisa. Você precisa forrar a sua forma, tá? Pra você não ter, pro bolo não ter contato diretamente com a forma. Então, a... E depois pra soltar. Porque senão, o problema maior é soltar o bolo daqui de dentro. Ok? Pulo do gato, Liane? Pulo do gato. E aí, ó. Esse aqui eu fiz pra vocês verem. Eu posso até guardar, ó. Posso até dobrar. Depois eu uso. Não vou usar agora, uso depois. Certo? Que show de bola. Deixa eu voltar meu tapetinho. Que eu não largo desse tapete aqui. E agora, eu vou cortar o bolo. Vou mostrar pra vocês, gente. O bolo. Como ficou. Vou colocar bem de pertinho. Deixa eu ver se eu tenho tesoura. A tesourinha tá aí. Que eu tudo envolvo com filme plástico. Porque a gente tá com o ar-condicionado aqui, né? Resseca tudo, tá? Olha isso. Eu fiz esse bolo ontem, né? Porque eu tinha que deixar um bolo pronto. Porque demora pra assar e eu não vou ficar esperando. É a mesma massa que vocês... Que eu fiz aqui com vocês. A mesma. Olha que massa linda. Tá dando pra ver aí direitinho? Olha a altura dessa massa, tá? Agora, você vai me perguntar. Posso? Léo, eu quero fazer de chocolate. Como que eu faço? Pra começar. Você tira 80 gramas de farinha de trigo e coloca 80 gramas de chocolate, 50% cacau. Tem que ser 50% cacau. Todo mundo... Pode ser achocolatado? Esquece isso, gente. Você é confeiteiro, você é confeiteira. Aqui é uma escola de confeitaria. 50% cacau. Pode ser 70? Aí você vai ter que diminuir um pouquinho do chocolate. Põe 50 gramas, então. Tá? E tira 50 de farinha. Ok? Quando você coloca chocolate, a sua massa, ela não cresce tanto como a de vaunilha. Ela dá uma leve abaixadinha. Mas bem pouquinho. Não pode abaixar tanto assim, não. Vamos cortar esse bolo, Liane? Então, vamos lá. Só vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu queria uma... Aí eu agachando pra ver. Por... Ah! Peraí. Achei. Não, é só pra colocar alguma coisa aqui. Uma bailarina baixa. Que eu tô procurando uma bailarina... Porque eu tenho bailarinas altas. Pra mim poder rodar ele na hora de cortar. Olha a maciez desse bolo, gente. Ó. Ele é uma massa de pão de ló. Mas é firme. É macio e firme. Tá? Super firme. Uma massa perfeita. Ele é um pão de ló estabilizado, gente. Maravilhoso. Eu vou cortar... Ah! Eu vou cortar em três partes, tá? Então, vou começar aqui, tá, Liane? Ó. Uma e depois eu corto a outra aqui. Cortar um pouquinho mais pra cima. Primeiro, eu risco. Não sei se tá dando pra ver aqui. Mas primeiro eu vou riscar todo o bolo. Eu não vou cortar o bolo. Primeiro risca. Vou começar aqui por cima. Ó. Tá dando aí, Liane? Ok? Depois que eu risquei, eu começo a introduzir a faca. E girando novamente, ó. Por isso que eu gosto de cortar o bolo em cima até da bailarina, tá? Porque a gente vai levando a faca mais para dentro. Quando já está chegando, aí sim, ó. Vai sair aqui a faca, ó. Deu pra ver aí, Liane? Ó. A faca? Eu quis. Bem certinho aqui, ó. Né? Certo? Agora eu vou tirar aqui com salva-bolo. O que é salva-bolo, gente? Qualquer coisa que você faz isso aqui, ó. Tá salvando o seu bolo. Olha que maravilha! Olha essa massa sensacional. Olha isso, ó. Né? Vamos cortar mais uma vez? Vamos lá. Deixa eu só colocar meu bolo aqui. Vou cortar novamente, ó. Primeiro, marca o seu bolo. Veja onde você tá indo, ó. Marco tudo pra depois eu ir aprofundando. Olha a aula de hoje, hein? Aula sensacional, ó. Vai aprofundando. Até que agora... Deixa eu ver. Dá mais uma volta. Agora acho que eu já consigo passar nele todo, ó. Olha a faquinha. Olha isso. Vou tirar. Olha a maciez dessa massa. Certo? Massa linda. Olha isso, ó. Ela é macia, estável e flexível. Uma maçã perfeita. Perfeita. Então é o seguinte. Agora eu vou montar, né, o meu bolo. Já cortamos ela em três partes. Eu vou montar na assadeira. Gente, é o seguinte. Essa massa aqui, ela... O peso dela, porque eu já pesei, ela deu 1,3 kg só de massa. Com 1,3 kg de massa, você consegue fazer um bolo de até 4,5 kg. A massa, ela equivale a 30% do peso do bolo, tá? Então, eu já sei disso. Eu tenho uma regrinha. Eu vou colocar aqui. Eu tenho uma regra, né, que eu já fiz. Então, eu sei que uma massa de 1,3 kg, ela vai dar um bolo de até 4,5 kg. Porque a massa equivale a 30% do peso total do seu bolo, certo? Então, gente, quem faz o curso comigo de Master Confeiteiro, sabe disso, né? Que lá eu ensino o passo a passo, tá? Eu ensino porcentagem de recheio, porcentagem de massa, porcentagem de cobertura, porcentagem de decoração. O seu bolo dá certinho. É muito legal. Vou agora começar, né? Vamos começar a decoração? Então, inclusive, o meu mousse não endureceu. Tá mole. E ele vai endurecer aqui, no meu bolo. A calda que eu estou usando é uma calda simples, leite condensado com água, tá, gente? Eu já ensinei aqui. Eu não vou fazer nada muito sofisticado. É um bolo, assim, pra você fazer um bolo para festas aí, ó. Pode ser até festa infantil. Léo, mas tem rum nesse mousse aqui. Não dá pra festa infantil. Ixi, 20 ml, gente. Então, tira o rum, tá bom? Tira o rum aí, tá bom? Mas fica gostoso. Então, a calda que eu tenho é uma caldinha de leite condensado com água. Uma calda de confeitaria, que a gente chama, certo? E aí, no canal, também, eu tenho aí vários tipos de calda, hein? Dá uma olhada aí. Eu vou deixar depois, aqui, na descrição do vídeo, vários tipos de calda pra você utilizar. Vamos iniciar, Liane. Olha que maravilha, ó. Bem justinho aqui embaixo, tá? E agora, eu vou colocar aí, deixa eu pegar aqui a parte mais reta do meu bolo, que é a parte de baixo do bolo, né? Então, vamos lá. Cheio de açúcar aqui, que eu tava usando ali. Já caiu o açúcar aqui. Pronto, aí, Liane? Ó, a caldinha. Olha que legal essa bisnaga, gente. Olha. Bisnaguinha. Show de bola. Cuidado pra não umedecer demais. Eu vou chegar em todas as partes do bolo que tá sequinha, né? Tem gente que gosta de ir bem úmida, porém... Muito cuidado. Mas, nas laterais, né? E aqui... E agora, vamos lá. Deixa eu ver. Tá bem úmido. Mais um pouquinho. Com excesso, né? Cuidado com o excesso, pra depois não ficar pingando, tá? Mas essa bisnaguinha é boa. Ela não leva excesso, assim, não. Ó, tá bem úmido. E agora, gente... Vou colocar aqui, mas dá pra ver aí, né, Liane? Eu vou levar com... Olha esse mousse, olha. Olha isso, ó. Como ele já tá firme, hein? Nem ficou na geladeira, né? Não deu tempo. Mas dá pra montar o bolo. Porque a gelatina vai fazer o efeito dela aqui, né? Então, eu vou dividir esse mousse ao meio, tá? Mais ou menos aí. Quem quiser, pesa o mousse, divide na balança, pra ficar bem certinho. Eu vou bem no olhômetro aqui. Vamos lá. Agora, eu vou esticar isso aí. Deixa eu pegar minha colher. Show, né? Deixa eu acertar aqui. Encosta, então, agora. Deixa encostar mesmo nas laterais, ó. Não faz mal que ele vai pegar até lá na base do bolo, da assadeira, não. Deixa encostar. Porque ele vai endurecer mesmo junto com o bolo. Então, ele vai ficar perfeitinho, né? Muito perfeito, ó. Certo? O plastiquinho tá aqui, justamente pra segurar. Dando pra ver aí, Liane. Tô sentindo cheirinho de bolo. Você tá sentindo? Tá assando. Sentindo cheirinho de bolo em casa. Que delícia! Acerta, gente. Olha, bem certinho. Tá? O certo, faça a divisão do seu mousse. Pesa, pesa. Quanto que deu de peso? Divide em duas partes. Porque aí, o seu bolo vai ficando cada vez mais perfeito, tá? Deixa eu acertar aqui. Tem uma bolinha de ar. Certo aí? Vem o outro agora. Agora, a outra parte. Então, vamos lá. Aí, opa. Ok, acerta. Já vai, gente, pressionando, apertando, tá? Tô com a mão cheia de açúcar. Certo aqui. Gente, esses branquinhos aqui, é açúcar, tá? Porque, assim, quando pega qualquer umidade do bolo, eu polvilho açúcar impalpável em cima. Só pra não grudar muito. Então, eu polvilho sempre um pouquinho. E na parte de baixo, ele tinha um pouquinho de açúcar impalpável. Porque, como eu tirei do forno, aí ele pega com ar-condicionado aqui, e ele ficou um pouquinho úmido. Mas tá tudo bem com o bolo. Maravilhoso. O outro bolo já está quase pronto, Liane. Eu tô sentindo o cheirinho, hein? Tá, tá. Cheirinho bom. Cheiro bom. E olha isso, como que tá super, né? Por isso que eu gosto de montar o bolo na assadeira. Uma, porque se ele requebrar um pouquinho aqui na assadeira, não vai ter problema nenhum, né? Vai ficar perfeito, tá? Então, aqui sempre acertando. Agora, vamos lá. Ah, a outra restante do mousse aqui. Olha isso, ó. Olha isso. Nesse bolo vai ficar sensacional, hein? Maravilhoso, olha. Então, como eu dei a dica, divide bem certinho aqui. Eu vou colocar tudo, que eu não vou deixar sobrando. Vamos lá. Olha só que maravilha. Depois, eu vou só pegar uma espátula e raspar o restinho que tem ali. Olha, deu certinho, hein? Deu certinho. Aqui a quantidade, olha. Que lindo. Sempre encostando aqui na lateral, ó. Bem certinho. Bem certinho. Depois, o bolo, ele tem que sair bem certinho, hein? Aqui nos cantos, onde não tem o plastiquinho, neste lado e neste lado, se quiser, pode colocar outra folha aqui. Se você não for colocar, depois tem que passar a faquinha aqui e aqui pra poder soltar certinho o bolo, tá? Gente, nesta aula, eu tô aqui, ó, mostrando desde a massa do bolo, recheio e montagem. Mas eu não vou conseguir decorar esse bolo aqui com vocês. Eu sei que vocês vão ficar tristes, mas eu não vou conseguir, gente. Eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo decorando o bolo retangular, tá? Com papel de arroz. Pronto aqui. Ainda tem bastante recheio aqui, um pouquinho, vou deixar pra quem quer comer aí. A última parte, olha que bolo lindo, aperta. Agora é a hora de fazer o nivelamento, né? Bem niveladinho, bem certinho, ó. Vou umedecer mais um pouquinho. Aquela quantidade que eu coloquei aqui de líquido, ele deu pro bolo inteiro, hein? E olha a altura deste bolo e é uma única massa. Uma massa perfeita, tá? Olha isso, ó. Vou pôr toda a caldinha. Aqui tem 350 ml de calda nisso aqui, ó. Ó, parece uma madeira. Uma madeirona. Aperta novamente. Agora aqui, vou colocar o plástico filme, tá? Ó. Eu vou colocar esse pedacinho que tá aqui, mas põe o outro por cima também. Deixa eu só pegar aqui, então. Vou passar o filme plástico, gente, porque é o seguinte. Eu faço o seguinte. Bolo pra mim, eu tenho que fazer de um dia pro outro. Agora, só amanhã que eu vou decorar ele. Tá? Eu não tenho pressa com bolo, não. Eu gosto de fazer uma coisa bem feitinha. Por isso que meus bolos saem perfeitinhos depois. Não tem problema que, às vezes, quebra um pouquinho na hora de colocar. Não tem problema. O mousse, ele tá montado aqui, ele vai segurar. Uma dica que eu vou dar pra vocês é assim, ó. Quando você tira o bolo do forno... Nossa, tá uma delícia. Maravilhoso. Uma delícia, tá mesmo. Quando você tirar o bolo do forno, como aqui também a gente tem ar-condicionado, tudo. Na parte de cima, polvilha um pouquinho de açúcar impalpável pra ele não criar aquela casquinha úmida em cima dele. Que tem pessoas... Como a assadeira é muito alta, pode ser que o seu forno não chegue com calor muito aqui no centro. E acaba ficando uma casquinha que depois, com o vento aqui ou com a umidade do ar, você olha e ela acabou umedecendo. Polvilha um pouquinho de açúcar impalpável, tá bom? O que que acontece isso daí? Então, tem que deixar mais tempo no forno assando, mas na preocupação de saber se o bolo tá bom ou não. Se ele ainda tiver com algum risquinho branco aqui em cima, às vezes algum risquinho, deixa mais tempo lá. Diminui o fogo, né? E deixa lá, gente. Deixa no fogo mínimo. Porque tem que secar completamente a casquinha do seu bolo. Senão, em contato com o ar, ele vai umedecer, tá? Aí você pega um pouquinho de açúcar impalpável, passa em cima assim, ó. E o açúcar impalpável vai ajudar a tirar essa umidade, tá bom? Açúcar gelado também é bom, ele tira a umidade. E aqui está o nosso bolo perfeito. Sobrou um pouquinho de recheio? Sobrou uma rapinha que nós vamos comer, né, Leandro? Deixa aqui que nós vamos rapar já, já. Tá aqui o bolo perfeito. Eu tô sentindo, já saiu o bolo? Ah, coloca aqui pra mim. Geladeira de um dia pro outro, gente. Tá perfeito. Olha que assadeira linda. Pode deixar aqui, ó. Opa! Olha que bolo lindo! Nossa! Hum! Ficou show! Olha aqui, deu pra ver aí? Quer mostrar de pertinho pro pessoal ver? Eu nem vou mexer agora nele, assim. Eu só vou tirar. Porque como ele não foi untado nas laterais, É nessa hora que a gente tem que passar a faquinha, Enquanto ele tá quente. Olha que massa linda! Gente, ó como tá sequinha. Essa forma é baixa. Então, ela assa perfeito aqui em cima. Então, não precisa colocar o açuquinha, Igual eu falei aqui, ó. Tá perfeito. Como a outra é super alta, Aqui na parte de cima, Ela ficou meio... É um pouquinho branquinha. Então, deveria ter ficado um pouco mais tempo. Aí, eu só passei uma açuquinha em cima. E beleza. Ó, essa forma, Ela não foi untada nas laterais. Agora, é a hora de passar a faca. Ih, tá quente? Deixa eu ver. Deixa eu segurar aqui, então. Ó, passa a faquinha em volta. Ah, Léo, por que que você não untou a forma? Porque eu tô trabalhando com uma massa de pão de ló, tá? A massa de pão de ló, Ela fica aqui, ó. Ela cresce melhor quando você não unta na lateral. Porque ela fica perfeita. Então, ela cresce por igual. Tá? E aí, depois... Claro, se você quer fazer um bolo Que você vai fazer um naked cake E você precisa da lateral dele perfeita, Aí você unta. Sem problema. Tá? Por que que eu não untei? Porque eu vou untar meu bolo na própria assadeira. E não tem problema que a lateral dele fica meia comidinha. Comidinha porque eu passo a faca. E a faca, ela dá uma comidinha na lateral. Tá bom? Então, aqui tá perfeito. Pronto. Passei. Vou deixar resfriando aqui por 10 minutos. Depois eu tiro ele. Esse tipo de bolo, então, gente, só vai dar pra cortar uma vez. Porque a assadeira é baixa, né? Cortar uma vez só. Só se... É que fica muito fininho. Eu gosto de bolo que tem massa de bolo. Aqueles bolos fininhos, fininhos, fininhos demais. Aí você não sente massa de bolo. Você sente só o sabor do recheio. Então, deixa, corta no meio. Agora, esse aqui não. Esse aqui eu já consegui, nessa assadeira, cortar duas vezes e fazer três partes e colocar dois recheios. Esse bolo dá super pesado. Ele vai render depois de cobrir e depois de decorar. Ele vai ficar em média de quatro quilos e meios. Tanto nessa assadeira aqui também, tá? Só que aí ela vai diminuir um pouquinho do recheio pela quantidade de... A não ser que vocês queiram cortar em duas vezes. Mas eu aqui pra mim, eu cortaria só uma vez e depois decoro, fica bonitão, tá? Mas essa assadeira eu vou deixar o tamanho dela aí. Então, diferente dessa outra aqui. Que eu não vou mexer nela agora, não vou tirar ela daqui agora. Porque tá super quente, tá até queimando a mão mesmo. Porque dez minutos aqui resfriando, eu tenho que retirar ela da assadeira. Pro bolo não terminar de resfriar aqui na assadeira. Porque senão ele cria umidade na parte de baixo. Aí você acaba, depois, a validade dele é outra. Porque acaba juntando fungos, bactérias. Porque pega umidade, vai ficar úmido. Fungos e bactérias, precisa do quê? Pra se proliferar, umidade, tá? Então deixa ele bem sequinho, deixa ele resfriar na gradinha. E não é em cima aqui, é na grade pra resfriar por completo, ok? A aula de hoje foi sensacional. A aula pra confeiteiros e confeiteiras aí de plantão. Olha que coisa linda. Da massa de bolo pronta. Bolo montado com uma massa super profissional, estabilizada. Um recheio mousse estabilizado, que depois vai ficar perfeito. Mas eu vou voltar, porque agora ele vai ficar descansando até amanhã. E amanhã eu vou gravar um vídeo de como decorar um bolo retangular. E dar dicas de papel de arroz, porque tem muita gente pedindo. Tá bom? Beleza, então? Só me fala aqui se vocês querem pra homem, né? Pra menino ou pra menina. Vamos lá? Vamos decidir, né, Liane? Vocês querem esse bolo decorado pra menino ou pra menina? Vamos lá. Começa aqui agora. Quero a opinião de vocês. Dependendo do que vocês disserem hoje, eu gravo o vídeo amanhã. E posto depois, né? Tá bom? Gente, não se esqueça, segunda-feira, dia 13, 14, 15. Segunda-feira a gente inicia nossos doces express, docinhos que não voam ao fogo. Certo? Ó, marca na agenda aí. Vocês estão agendados comigo. Não vai pra outro lugar. Não vai pro outro canal. Vocês estão aqui, junto comigo. Tem muita coisa boa. Caderno na mão. Quem aí já tem o caderninho da Chef Léo? Quem tem o caderninho da Chef Léo? Ah, gente, tem muita dica nesse canal. Vocês precisam fazer um caderninho, tá bom? Se inscreva pra receber material complementar, que tá ficando lindo. Já estamos anotando. Só tá faltando agora tirar as fotos. Porque as receitas eu já tenho. Então, a gente já começa a preparar e depois a gente faz as fotos. Tá bom? E aí, vocês vão receber material complementar. Certo, gente? Certo, Liane? Certo. É isso aí. A nossa live de hoje, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Um beijão pra quem é do Brasil, pra quem é de outros países. Um beijo pra vocês. Tchau, Liane. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.